Tá bom? Então a partir de agora sim a gente pode dar uma conversadinha sobre algumas notícias que temos pra conversar, pra falar por aqui. E meu amigo Tainan, seguinte, Grêmio estreia novo técnico na Copa São Paulo. Copinha que começa hoje pro Grêmio. Começa hoje, né? O Tricolor encara o misto do Mato Grosso a partir das 19h30 dessa segunda-feira pós-troca na Comissão Técnica. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, tá? Algumas pessoas andaram perguntando, já vou ler o resto aqui da matéria pra gente conversar, mas algumas pessoas andaram perguntando assim, ah, a Pachola vai transmitir a Copinha e tudo mais. Gente, a primeira fase vai ficar muito difícil da gente fazer a transmissão, tá? Mas com o Grêmio passando pras próximas fases, o Grêmio chegando ali nas fases de mata, daí sim a gente pode dar uma conversada sobre isso, pode entrar no nosso planejamento de 2022. Porque o nosso planejamento em 2022 é sim dar atenção pra base, pro futebol feminino. Inclusive o feminino teve 16 baixas e tá tendo algumas contratações, tem que ver como é que tá sendo essa reposição. Então temos que dar atenção sim pro feminino, pra base e tudo isso a gente quer colocar também na nossa grade de programação. E claro, a gente conta muito com a audiência de todos vocês, porque as coisas têm que se tornar também rentáveis pra nós, né? Então quanto mais interesse vocês tiverem, mais também a gente consegue colocar isso pras pautas aqui da própria rádio, tá bom? Mas nessa primeira fase então não transmitiremos, mas aconselho vocês a acompanharem a Copa São Paulo, vai passar na Sport TV. A Copa São Paulo de futebol júnior, tradicional competição da base, começa nessa segunda-feira pro Grêmio. A partida é contra o misto do Mato Grosso, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O Grêmio é vice-campeão da última edição disputada lá em 2020. E eu não quero dizer quem foi campeão nesse 2020, tá? Mas o Tricolor terá mudanças pra 2022. O clube decidiu trocar as comissões técnicas dos times sub-20 e sub-19. Os técnicos Guilherme Bossley e Douglas Rodrigues foram demitidos. E aí o ex-zagueiro Luiz Eduardo, que era auxiliar no clube, estará no comando da competição. Tainá, tu sabe quem é o Luiz Eduardo? Honestamente, não. Pois é, o Luiz Eduardo é um grande zagueiro da história grêmista. Grande zagueiro mesmo. Eu já tive contato com ele um pouco mais na época que eu era atleta, tá? Luiz Eduardo era um cara que, na época, em 2008, ele fazia um trabalho de lapidação dos jovens da base. Maneiro. Basicamente, o que o Luiz Eduardo fazia lá em 2008? Só pra vocês entenderem, tá, pessoal? Ele era aquele cara que conversava com a comissão técnica dos juniores, por exemplo. E aí o técnico dos juniores dizia, ó, nessa segunda-feira eu preciso que tu pegue o zagueiro X e o lateral Y e trabalhe fundamento com esses caras. E aí o Luiz Eduardo pegava na segunda-feira e ficava o dia inteiro fazendo fundamento de zagueiro e de lateral com esse cara, por exemplo. Que era um trabalho de lapidação que o clube tinha. Não sei se o clube continua tendo, mas eu sei que o Luiz Eduardo era o responsável naquela época. Aí o Luiz Eduardo foi dar uma atenção especial pra carreira dele de técnico, foi pro Soledade, inclusive foi o último trabalho dele foi no Soledade. E aí retornou como auxiliar agora da base. E assume, então, esse time sub-20, lembrando que a Copa São Paulo é sub-20, né? É bom que mostra que ele tem uma bagagem também, né? Cara, e como jogador principalmente, né? Porque olha só, daí eu vou colocar rapidamente aqui pra vocês entenderem quem é o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo começou sua carreira nos times de base do Grêmio. Aí antes de chegar, a equipe principal foi emprestada pro Inter de Lages e pro Inter de Santa Maria. E atuou no time principal do Grêmio entre 84 e 90. Então ele é ex-campeão gaúcho de 85 a 90. E também ele foi campeão da primeira Copa do Brasil de 89 e da Supercopa do Brasil de 90. Então o Luiz Eduardo, ele é um zagueiro muito importante da história do Grêmio. Por esses títulos, ele tá incluído na calçada da fama gremista também. Ele tem 408 jogos pelo Grêmio e tem 21 gols. E por um tempo aí também ele ostentou a faixa de capitão do Grêmio. E aí depois jogou Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o próprio São José aqui de Porto Alegre. Então o Luiz Eduardo é um cara que entende de futebol. Isso é bom. Ele entende de futebol. Carreira dele foi muito boa. Agora a gente tem que ver como é a carreira dele enquanto técnico. Porque daí também tem essa questão de lapidação dos jovens.